Passaram-se sete dias daquele contato. Eu estava voltando da casa da minha noiva. O relógio marcava 10h40. Quando mais uma vez fui surpreendido. O relógio marcava 10h40. Pega o carrinho. Pega. Pega. O que é aquilo? Ai meu Deus. O que é isso? O que é que está acontecendo? Me coloque no chão! Me coloque no chão! Me coloque no chão! O que é que está acontecendo? Me coloque no chão! Me coloque no chão! O que é isso? Obrigado.